E aí eu comecei a estourar as músicas, mano, tipo assim, a música chegava em mim e os caras, mano, a música chega no Puff, Puff estoura a música, mano, aí virou esse DJ referência, tipo assim, que era o DJ que estourava as músicas tudo. E aí os caras do Rio começaram a procurar. Mano, aí eu já ingressando na parada, falei, você quer saber alguma coisa? Vou cair de cabeça pra ver como é que funciona isso daí. E você criou o seu próprio, a sua própria forma de sobrevivência, né, mano? Ajudando os outros, os outros também te ajudando, né, mano? E aí começou a ajudar. Aí os caras falaram, mano, por que você não vem empresário de MC, mano? Pega um MC e tal. Aí eu fui pro Rio de Janeiro e falei como é que funcionava. Eu conheci o MC Raul Bacena. Raul Bacena me ajudou demais, mano. Raul Bacena é tipo assim, era estourada, com as músicas dele era tudo estourada. Flexiona, parado, na esgueira. Tipo assim, era um artista que já era consagrado no Rio de Janeiro, era empresário de várias MC, aí ele falou, mano, eu vou te ajudar, mano. Te ensinou o caminho, assim, né? É, vou te explicar como é que funciona e tal. Só que aí eu cheguei no Rio e falei pra assim, só que é o seguinte, Raul, eu vim aqui no Rio de Janeiro e tal, eu sei que você já conhece todo mundo, mano, só que eu queria procurar essa menina aqui, ó. Aí eu mostrei uma música pra ele que eu já tocava no meu baile, que era a música da MC Pocahontas, da voz da Pocahontas. Eu sento rebolando, chamando seu nome. Aí ele falou, mano, essa menina isso eu não ganho, eu conheço, mano. O nome dela é Vivi e tal. Olha só. É, foi, mano, então, na internet eu peguei a música dela no site como MC Pocahontas e bora procurar Pocahontas, mano. Que hoje tá estouradaça. Estou, que hoje virou a Pocah, né? Que era Pocahontas, hoje a Pocah, é. Que louco, velho. Aí, tipo assim, o produtor do Robacena procurou, pegou e pegou ela e a chamou ela. Eu falei, mano, fala pra ela que eu quero fazer um trabalho com ela em São Paulo e tal. Aí, beleza, ajeitando tudo, peguei a música, carinho, vim pra São Paulo, comecei a tocar. Foi, a galera que quiser show dela agora é comigo, que não sei o que, pra ver se ia dar certo. Mano, primeira semana que eu trouxe ela, a gente fechou assim, eu lembro que foi uns cinco show. Tipo assim, pra ela era um espanto, caramba, o negócio aconteceu agora em menos de dois, três meses, eu já vou pra São Paulo fazer cinco show. Falei, vai fazer cinco show. E eu vendi o show dela dois mil reais cada show, contando o quê? Que eu tinha que pagar mil reais cada show pra ela, e aí eu tinha que pagar passagem de avião aí, de hospedagem, eu consegui pagar tudo, deu tudo certo, mano. Que bom. Aí, sobrou um dinheiro, eu falei, mano, esse bagulho dá certo, mano. Aí, já no próximo mês, eu falei, Roma, vamos trazer ela de novo, só que agora eu vou aumentar o cachê. A música começou a tocar, e ela com a música, eu sento rebolando, estourada, a música era estourada no momento. Aí, veio uma ideia na minha cabeça, tipo, o Luan tinha acabado de criar Casa das Primas, eu vou dormir lá em cima, na Casa das Primas. Aí, veio na minha cabeça, eu falei, mano, eu vou fazer uma letra pra Pocahontas cantar, tipo, cantar de resposta. Aí, eu fiz a letra, eu vou dormir lá embaixo, na Casa dos Machos. Aí, quando eu mostrei pro Roba Série e pra Pocah, eles não eram nem namorados ainda, pra você ver, eles nem, eles não tinham nada, tá ligado? O Roba era como se fosse o empresário dela, que apresentou pra mim, a gente fazendo um trabalho, eles não tinham nada. Aí, eu apresentei pra ele a música. Aí, ele falou, pô, puxa, isso daí vai dar confusão, hein, mano? O Luan vai ficar bravo, eu conheço o empresário do Luan, do Dinho. Falei, deixa eu falar uma coisa pra vocês, joga tudo no meu peito. Fala assim, eu falei, foi um DJ louco lá de São Paulo, lá, que aprontou isso daí, e ele que escreveu a Pocahontas. Eu falei, meu, eu não queria gravar a resposta. Falei, meu, vamos gravar que eu acho que isso daí vai ser sucesso. Aí, fomos lá no mesmo DJ que produziu a música Casa das Primas, bota. Aí, achamos lá o Vitor Falcão. Falei, aí, mano, eu quero produzir a resposta da Casa das Primas. Canta aí, como que é a letra? E a Pocahontas não tinha nem pegado a letra ainda, e a Pocahontas escrevendo ainda no caderno pra pegar a letra. Aí, ele falou, pô, mano, isso daí é sucesso, mano. Aí, gravamos, ele só mudou a cornetinha e tal, o estilinho do beat, mano. Primeira semana que eu cheguei em São Paulo com essa música foi um estouro, tipo, muito grande. Muito grande. Por causa da mulherada, né? Da mulherada. Tipo assim, começou a tocar Casa das Primas, os caras vibravam. Quando eu vinha com a resposta, tipo, era a resposta das minas no bairro. Aí, gritaria, vinha mais forte. E ninguém tinha. Tipo assim, eu tinha música, ainda não tinha lançado na internet. Aí, eu falei, Roba, pode lançar na internet, que é sucesso. Aí, nós subimos no Forcheres na época lá, sabe? Mano, muitos downloads baixam, mano, muitos downloads. Tipo assim, nós lançou. E daqui a pouco já bateu aquele tanto de download que podia baixar a música. A gente não sabia que tinha que pagar pra galera continuar baixando. Olha só. Aí, eu falei, Roba, mano, já deu o limite de download. Aí, começou a sair vários sites. Vários bagulhos. Mano, a música estourou. Estourou tanto que aí o Luan entrou em contato. O Dinho. Mano, quem foi? Isso não foi, mano? O Dinho. Funk sempre teve resposta, Luan. Não fica chateado comigo, né, mano? Eu tava conhecendo os caras também no Rio, né, mano? Não fica chateado comigo. Aí, fizeram um feat. Aí, acabou que o quê? Eles foram os primeiros artistas de funk aí no programa da Regina Casano Esquenta, quando a Regina Casano Esquenta. Que bacana. Eles foram os primeiros artistas de funk aí no programa justamente por causa do duelo dessa música. Só que nisso daí, Bob, eu fiz tudo isso daí, segurei a culpa e não ganhei nada, parceiro. Porque eu não sabia como funcionar o negócio de edição, de contato de música, de ativo. Fiz de coração. Tipo assim, foi uma coisa que a gente fez ali de coração. E eu não sabia nada como funcionavam essas paradas, ó. Ah, mano. Então você foi um dos responsáveis pela obra, mano. E, tipo, senti muito orgulho por isso, mano. É, pra mim foi gratificante. Eu falo pra ele, mano, pra mim isso daí foi muito importante. E com isso eu fui aprendendo. Você teve uma ideia genial que deu certo, né, mano? E não quis se aproveitar disso, mano. Bacana, velho. E, tipo assim, e com isso eu fui pegando a experiência aí. Eu revelei o MC Tio Bita. O moleque novinho que tá... Aí revelei também o MC Magrinho, Magrinho, que hoje é uma polêmica do funk. Magrinho foi buscar no Rio de Janeiro. O tio Magro que fez um trep. O tio Magro que tá causando aí na internet esses dias aí. Ele é, ele é demais. É.